Olá pessoal, eu sou o Alessandro Ramos Olha aí gente, a tacadão ainda continua com um excelente preço na seção hortifruti Olha a maçã por apenas R$ 3,99 o quilo Tomate R$ 1,99 Repolho roxo R$ 2,99 o quilo Repolho branco R$ 1,49 Berinjela R$ 2,99 abobrinha R$ 1,49 Chuchu R$ 1,79 Pepino R$ 0,99 Cenoura R$ 1,99 Olha as melancias, enorme E falaram aqui que é R$ 8,99 Batatinha R$ 1,99 Cebola branca e cebola roxa por apenas R$ 4,99 Abacate R$ 1,99 Melão R$ 1,49 o quilo Melão pele de sapo R$ 3,99 o quilo Mandioca R$ 1,59 o quilo Beterraba e pimentão R$ 1,99 o quilo São ofertas do Atacadão Um dia após a inauguração aqui em Vitória da Conquista Limão R$ 1,99 Maracujá R$ 3,49 Manga hoje também está R$ 1,99 Essas são as promoções na seção hortifruti no Atacadão Lembrando que esse preço é válido Acredito que é apenas para hoje Viu gente? Então, quinta-feira Preço especial Aqui no Atacadão Um dia após a inauguração A loja está completamente lotada Valeu, Deus abençoe a todos